Bora lá pra mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vou fazer um rotina pós banho Já tomei meu banho, já escovei o dente, tá? E se você gosta de vídeos assim de rotina, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal E ativar a sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo, tá? Lembrando que todos os produtinhos que eu usar, gente, é tudo produto baratinho, tá? É tudo... Os produtos são baratinhos de se encontrar e também o preço, né? É baratinho que a gente gosta Pra começar, vou falar que no banho eu usei esse aqui, ó Sabonete líquido da Monange de frutas vermelhas que tá até acabando Que eu tenho que comprar mais, que virou meio xodózinho, eu amo muito Quero testar outros, mas eu sei que ganhou meu adorante da Monange, né? Hidratação intensiva Monange me patrocina, né? Porque mais dos meus produtos é Monange Tá também, o hidratante da Monange, tá? Ele custou, tá até que o preço de 400ml custou 15 reais, ó Tá aqui o preço, perdoem minha unha 15 reais ele dura bastante Melhor que comprar às vezes o menorzinho, né? Eita, saiu muito Em vez de comprar o menorzinho, você compra o maior De pernas Que eu gosto Eu quero comprar também um outro Da Woticário pra testar, né? Mas no dia que eu fui comprar meu perfume Não tinha ele Aí eu falei, ah, depois eu venho e compro Aí eu vou passar pelo corpo É muito cheirosinho, eu gosto bastante Passar na perna Agora meu perfume, ó Borata Red Ele é bem fortinho Eu quero ver se eu compro um outro mais fraco pro dia, sabe? E esse aqui pra noite Mas É o que temos Esse aqui nas pontas do meu cabelo Que é um óleo De arcão reparador, né? E ele custou, gente Se eu não me engano, 16 reais na promoção Olha, tava 22, foi pra 16 Eu gostei bastante de usar ele Vim por indicação aqui no No YouTube Bem pouquinho Vou esfregar na mão E passo Eu tenho que cortar Na raiz não, né? Nas pontas Tirar um dia pra ir na moça cortar Porque eu não sei cortar essas coisas sozinha E nem me atrevo, né? Porque do jeito que eu sou lerda Capaz de fazer um estrago Pronto Vou lavar meu rosto Com esse sabonete aqui Da Rosa Mosqueta Junto com a minha esponjinha Primeiramente Vou lavar meu rosto, né? Por mais que eu tomei banho Eu vou lavar aqui com água mesmo Pra... Pra aplicar no meu esponjinho aqui Ela é muito boa, gente Pra limpeza do rosto Eu tenho ela faz um tempinho Aí agora eu voltei a usar Pra fazer bastante esponjinho E eu sinto que ele limpa bem, tá, gente? Mas eu também vou comprar outro Fazendo movimentos circulares, né? Com esse cero aqui Ó, o cero do dia E o vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Foi uma rotina bem rapidinho Mas é todo o processo que eu sempre faço Só muda quando eu comprar Meus produtinhos novos Mas eu sempre tô mostrando aqui Pra vocês antes, tá bom? E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo, hein? Então é isso Um beijo Até o próximo